Eu tô falando... Tem que ser pra mim, vai ser pronto? Bora! Bora, Nini! Agora a gente tá vindo... Foi no fico! Foi Nini! Acho que o pé tá voando... Ficou prontos... Tira essa aí, eu pego essa passageira! Ficou prontos! Ficou prontos! Foramplendos! Ficou prontos! Vambora... Bavão! Vamos embora! Ai, desculpa! Eu só quero bater o cabelo. Ai, ele está desculpa! Mas tem o cabelo de coração. Toma! Ai, eu estou com a gente. Ai, eu estou com a gente. Isso! Boa! 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 Não vai! Fora! 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 Não para! Força! Fora! Fora! Boa! Prepara pra gente aqui. Tá bom, velho! Tem mais um tiro ainda. Vai, concentra! Uh! Uh! Graças a Deus ao seu peito! E aí, mano? Cadê a foto, Lu? Tá aí, já! Sai da frente!